Gostaria também, senador Mozarildo, me somando aqui ao senador Jorge Viana, não no sentido de protestar contra o resultado, mas simplesmente historiar um pouquinho a respeito dessa situação do fuso horário, porque quando o senador Tião Viana apresentou o seu projeto de lei número 11.662, de 2008, e teve esse projeto aprovado e sancionado pelo presidente Lula, reduzindo a diferença de fuso horário do Acre e da região mais ocidental do Amazonas em relação ao horário de Greenwich, modificando essa diferença de quatro para três horas e, ao mesmo tempo, diminuindo a diferença de fuso horário do Acre em relação à Brasília, de duas para uma hora, ele não fez essa proposição a partir do nada. Ele fez um estudo aprofundado a respeito da situação e o resultado desse estudo foi a proposição que ele apresentou, que teve aprovação no Senado e depois sancionado pelo presidente Lula. Depois disso, houve uma contestação. O deputado federal Flaviano Mello apresentou um pedido de referendo na Câmara dos Deputados para que houvesse uma consulta popular e as pessoas opinassem a respeito. E, nas últimas eleições, no segundo turno da eleição de 2010, houve a opinião das pessoas que, por 56% dos votos, optou pela volta do horário antigo. E assim que começou o ano legislativo, houve uma movimentação no sentido de aplicar imediatamente o resultado do referendo, mas tanto a presidência do Senado quanto o Tribunal Superior Eleitoral não se sentiram em condição de aplicar o resultado do referendo, porque o resultado do referendo precisava de uma regulamentação em lei, porque, assim como havia sido mudado o horário do Acre e da região ocidental do Amazonas, através de uma lei, só poderia haver modificação também através de lei. E, desta forma, foi apresentado um projeto aqui pelo senador Tax, como fruto de um acordo de regulamentação desse fuso horário. Essa lei foi aprovada no Senado, foi à Câmara e, na última quarta-feira, ela foi aprovada em caráter terminativo na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. E agora vai para a sanção da presidenta Dilma. O projeto de lei 1669 de 2011 do Senado, que retoma o antigo fuso horário do Acre e de parte dos estados do Pará, do Amazonas, com duas horas de diferença em relação ao horário de Brasília, foi aprovado na última quarta-feira, em caráter terminativo na Comissão de Constituição e Justiça. Essa proposta agora segue para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. Bom...